Olá, tudo bem? Eu sou a Bel Pessy, eu sou ex-aluna com muito orgulho do Colégio Etapa. Estudei de 2003 a 2005, meu colegial no Colégio Etapa. Nossa, tô ficando velha, faz tempo. E, em primeiro lugar, eu queria estar muito com vocês aí presencialmente hoje, mas eu fui inventar de lançar meu livro em todas as capitais do país. E hoje eu estou no Amapá, então não pude estar em dois lugares ao mesmo tempo. Esse lançamento já estava marcado há meses, junto com o lançamento do livro. Mas, olha, sabe quando eu penso no nome parceiro dos sonhos? Acho perfeito isso. E eu vivi na pele isso, sabe? Não só com a educação que o Etapa me proporcionou e me ajudou a seguir meus sonhos de estudar no MIT, mas muito com o que o Etapa me ajudou em projetos posteriores, que é um dos assuntos que eu vou falar hoje pra vocês. Então, eu sou ex-aluna do Etapa e eu resolvi fazer um bem bolado aqui, de contar um pouquinho do que aconteceu na minha vida, desde que eu saí do Etapa. E muito eu atribuo, na verdade, ao que o Etapa contribuiu com a minha vida. Eu saí do Etapa, fui estudar nos Estados Unidos, fiz Engenharia Elétrica, Ciência da Computação e Administração no MIT, uma faculdade fantástica. Saí de lá, morei no Vale do Silício três anos, e durante esses sete anos nos Estados Unidos, não só eu tive diversas experiências profissionais em empresas maiores, como Microsoft, Google, Deutsche Bank, mas eu acabei também gostando muito do mundo de empreendedorismo, trabalhei em empresas menores de 20 pessoas, fundei uma empresa e depois voltei pro Brasil. Faz um ano e meio que eu tô de volta ao Brasil. E quem sou eu? O que eu faço? Eu sou escritora e empreendedora. Eu queria compartilhar um pouco do que eu faço com vocês, por quê? Porque cinco, seis, sete anos atrás, eu tava exatamente onde vocês estão nesse evento, no primeiro, segundo, terceiro colegial. E além dos sonhos que a gente tem, mas sempre parece sonhos, sempre parece distante, sempre parece difícil, e é difícil. Mas eu queria contar um pouquinho pra vocês sobre o quanto eu realizei nesses anos, através de muito trabalho, muito esforço, mas sendo uma pessoa muito normal, né, pra mostrar pra vocês. Meu intuito aqui é mostrar essas coisas pra vocês entenderem que se eu conseguir, vocês conseguem com certeza, né, porque eu só sou uma pessoa normal correndo atrás dos sonhos e com a ajuda de pessoas fantásticas como etapa. Então, quando eu voltei pro Brasil, vou focar um pouquinho nisso, faz um ano e meio que eu voltei pro Brasil. Eu escrevi um livro quando eu tava no Vale do Silício, que eu chamava Menina do Vale, foi um livro que viralizou na web, que eu disponibilizei gratuitamente no meu site, até hoje é gratuito, www.meninadovale.com e a partir desse livro, eu lancei dois outros livros também. Um se chama Procuram-se Super-Heróis, que eu lancei no ano passado aqui no Brasil, e eu tenho um terceiro livro que eu acabei de lançar, que se chama Menina do Vale 2. E daí começa a entrar nos projetos atuais. O livro Menina do Vale 2 fala sobre responsabilidade. O que eu percebi, eu comecei a estudar, por que sonhos não acontecem, né, por que as pessoas têm sonhos gigantes, e viram projetos que nunca acontecem. E eu comecei a reparar que uma das maiores razões é falta de compromisso e falta de responsabilidade perante os seus sonhos. Por exemplo, colocar a culpa no outro, enrolar, e da mesma forma que você coloca a culpa no outro, você também coloca a responsabilidade no outro. Daí parece que você é impotente perante as suas sonhas. É fácil colocar a culpa no outro, é um negócio que nosso cérebro se acostuma. E eu escrevi um livro sobre isso, tem 24 capítulos sobre como você pode ser responsável perante os seus sonhos e fazer por merecer. E daí não é só sobre empreendedorismo, né, sobre abrir uma empresa, é sobre seguir sonhos. Seu sonho pode ser o de escrever um livro, de começar um canal no YouTube, até mesmo de melhorar o relacionamento com seus pais, né, é um livro sobre todos esses sonhos e como alcançá-los. Chama Menina do Vale 2 e eu inventei um projeto super legal, né, pela primeira vez eu lancei o livro Morando no Brasil. Nos outros livros, ou eu tava mudando pro Brasil ou Morando no Lar do Silício. E eles são em português, né, são pro mercado do Brasil. E eu aproveitei que tava morando no Brasil pra inventar um tour que eu mesma organizei com a minha equipe em 26 estados, mais distrito federal. E foi lindo, né. Nesse momento, eu tô numa capa 24º lugar, nessa volta mais 3 depois desse, São Luís, Belém e Palmas. Mas foi muito especial até agora, a gente colocou entre 500 e 100 mil pessoas em todas as palestras que eu dei. Dei uma palestra sobre 12 maneiras de como destruir seus sonhos, né, pra fazer a galera perceber que da mesma forma quando a gente fala ah, eu quero tanto realizar meus sonhos, tá nas suas mãos também destruir seus sonhos, não só realizar seus sonhos, né. E foi muito especial, foi muito especial. E são os meus projetos. Então, o novo livro Aminado Vale 2, quem quiser baixar gratuitamente, www.aminadovale.com Eu tenho o meu projeto principal, se chama Fase Nova. E é engraçado, é uma escola dos sonhos, é uma escola focada em sonhos, né. A gente tem três pilares principais. O primeiro são habilidades comportamentais, coisas como liderança, autoconhecimento, relacionamento, produtividade, negociação. Outro pilar são ferramentas específicas pra fazer acontecer. Então, como levantar capital, como criar um modelo de negócios, como escrever melhor, como criar um aplicativo, ferramentas específicas, né. E o terceiro pilar são os sonhos dos alunos daquela turma. Então, cada turma presencial tem 30 alunos, é um curso extracurricular, né, complementa a escola, não substitui a escola. Só que, tanto as habilidades comportamentais, que é o primeiro pilar, quanto as ferramentas específicas pra fazer acontecer, se conectam aos 30 sonhos das 30 pessoas da classe. Então, a gente tem um semestre, no qual cada um dos 30 tem que conseguir realizar o seu sonho do semestre. E um terço do nosso conteúdo é pra ajudar isso. E ainda assim, os outros dois terços linkam com isso. É super especial. Um negócio, não existe no mundo, outro lugar, educação baseada em sonhos, né. E é super diferente. A gente coloca a gente de todas as idades junto, é a gente de todos os backgrounds e sonhos juntos. Muito legal. Muito diferente, né. Eu tô aqui na minha escola. Aqui é uma das salas de aula. E é engraçado, porque o etapa tem um papel, tem um papel muito essencial. Eu comecei a fase nova no etapa. Então, quando eu digo que parceira dos sonhos é um nome perfeito, é perfeito. Cheguei no Brasil, né, queria começar a minha ideia. E era óbvio, com muita sinergia em educação, que talvez eu poderia começar dentro de uma outra escola, né. E nessa hora, o etapa me acolheu completamente, né. Me ajudou com o material, me ajudou com a operação do negócio, pude usar a estrutura do etapa. Eles foram incríveis, foram totalmente, até ajuda no logo, né, a gente tem uma corujita como logo, até ajuda no logo, que eu vou mostrar, tô com um colar que é o logo. Aqui, essa é a nossa corujita. Então, até ajuda nesse logo, eles deram, né, se envolveram com tudo. E foram meses muito especiais da minha vida, tocando esse projeto junto com a ajuda do etapa, né. E não tem um dia na minha vida que eu não me lembro de quanto o etapa já me ajudou nessa vida, né. Seja quando eu trabalhei, eu tive a chance de trabalhar no etapa depois do terceiro colegial. Eu falo isso de coração, tá. É engraçado que eles falaram, manda um vídeo bonitinho sobre a sua história. Eles não sabem que eu ia falar tudo isso deles, tá. Mas é que eu falo de coração. E essa escola tem duas coisas. Tem a escola física como eu mostrei com vocês nessas turmas de 30 pessoas. É pertinho do etapa. É do lado do Shopping Paulista em São Paulo. A gente tá criando um material didático especial que vai expandir pra todos os estados do Brasil em 2015. E a gente tem também uma plataforma online. A plataforma online é muito especial. Por quê? A gente fez um mapeamento dos maiores sonhos dos brasileiros. Top 100, top 200. E tem de tudo. de ser uma mãe incrível a viajar o mundo a criar um negócio até fazer truque de mágica. Tem vários sonhos. Aprender a cozinhar a se exercitar ser mais saudável. E pra cada um desses sonhos a gente tem uma página especial na web com os melhores conteúdos as melhores ferramentas e as melhores conexões pra te ajudar com aquele sonho. Então você entra na fase nova você nos diz os seus sonhos a gente ajuda com conteúdos ferramentas conexões tudo gratuito. Muito especial. A gente tem 75 mil alunos online já. A gente lançou há menos de um ano. Muito especial. www.fazinova.com.br E esse lance de uma educação baseada nos sonhos começou a chamar atenção não só do Brasil digamos os prêmios legais no Brasil como do mundo. Isso não tem em nenhum lugar do mundo. Eu tive a alegria de ver a fase nova ganhar pela primeira foi a primeira empresa brasileira a ganhar um prêmio global da Cartier. Cartier tem um prêmio incrível que mais de 1900 mulheres equipes de mulheres era um prêmio de empreendedorismo feminino participaram ao redor do mundo atrás disso esse ano e trouxe o troféu para o Brasil a fase nova ganhou esse prêmio primeira vez que o Brasil ganha esse troféu e quer dizer que eles vêm com um potencial de impacto gigantesco global a partir do que a gente está criando a própria revista Time que é a revista de maior circulação do mundo fez uma reportagem com sete líderes do futuro em todos os continentes e a fase nova foi escolhida como essa história foi escolhida como a líder então é muito especial ver tudo isso acontecendo é só o começo de uma história muito grande mas é muito muito especial ver isso acontecendo ver o brilho nos olhos das pessoas quando fazem nossos conteúdos quando saem das salas de aula a gente tem dois sonhos muito grandes o primeiro é lançar a plataforma online globalmente e a nossa meta é minha meta de vida que ao menos um bilhão de pessoas der ao menos um passo em direção à frente ao menos de um sonho que tenha através da ajuda da plataforma e a nossa meta no físico é criar um sistema didático que possa expandir para o Brasil todo depois para o mundo todo baseado em sonhos está sendo incrível é uma equipe pequena a gente tem aprendido muito eu voltei para o Brasil faz um ano e meio tenho muita coisa acontecendo junto com o tour também mas tem sido muito especial o que me dá mais alegria eu tenho muito orgulho de ser brasileira vou ser muito sincera ficar nos Estados Unidos era muito mais fácil as oportunidades que eu tinha lá eram muito mais fáceis do que muitas vezes o perrengue ter que começar uma empresa aqui mas eu quis eu quis eu tenho muito orgulho de ser brasileira e se por acaso com o primeiro livro e com o canal no Youtube e outros projetos que eu tenho eu consegui ter uma voz sobre educação no Brasil eu tinha que usar essa voz para o bem eu tinha que usar essa voz para o bem eu nunca ia me perdoar e fora isso também se você tem uma voz é como se fosse uma argila que depois endurece a não ser que você modele essa argila como você quer modelar então eu voltei para o Brasil para modelar essa argila da maneira que eu acho que é fácil de modelar que é fácil não que é certo de modelar e que é mais fácil agora que a argila ainda está mole do que depois e eu tenho outros projetos também eu tenho um canal que se chama Caderninho da Bel quem acessar é www.caderninhodabel.com canal no Youtube com mais de 250 vídeos rápidos com dicas de crescimento pessoal e profissional passa na CBN todo dia segunda, terça, quarta, quinta e sexta às 6h57 da manhã também em rede nacional eu tenho uma coluna na revista Exame PME na verdade duas colunas o Cantinho da Bel e Bel Responde eu falo sobre a importância de habilidades comportamentais para o empreendedor eu tenho um quadro semanal no Show Business com o João Dória então meia noite de sábado para domingo você assiste dois minutinhos eu falando sobre empreendedorismo em TV aberta que é muito legal também levar isso para a TV aberta e na Fase Nova quem acessa www.fasenova.com.br F-A-Z-I-N-O-V-A .com.br tenho a plataforma dos sonhos e tenho vários cursos gratuitos tem desde como errar direito até como ser o super herói do dia a dia como fazer um modelo de negócios como levantar capital como escrever direito como ter uma atitude empreendedora como criar projetos sociais com fins lucrativos tem diversos cursos e daí tem também os meus livros os meus três livros A Mina do Vale Procura um Super Herói e A Mina do Vale 2 tem partes deles disponíveis pelo site www.aminadovale.com então esses são os projetos para todo mundo que está aí no evento imagino que é um evento lindo estou me remoendo que eu não consegui estar aí eu quero desejar para vocês que os seus sonhos se realizem mas que vocês saibam também que 90% é um esforço de vocês não tem segredo por melhor conexão que você possa fazer com alguém que possa ajudar por melhor conteúdo pelo qual você tem acesso por melhor ferramenta que você conheça ou crie 90% vem de você estar bem vem de você correr atrás vem de você lutar então essa mensagem eu quero deixar para vocês lutem pelos seus sonhos aos pais que estão na audiência apoiem os sonhos dos seus filhos é muito importante vocês estarem junto com a gente eu tive meus pais apoiando muito meus sonhos mesmo que eles surtam cada vez que eu tenho uma decisão diferente agora eu vou para os Estados Unidos agora eu vou voltar agora eu vou sair do mestrado eles surtam mas eles apoiam e isso é muito importante é claro que tem que opinar mostrar o que vocês acham mas se o filho de vocês tem um sonho e vai lutar por eles e vai fazer de tudo para ser o melhor naquilo apoiem isso e eu quero deixar uma última mensagem que é o lance de a gente prega tanto agora faça o que ama faça o que ama faça o que ama agora as pessoas estão confundindo fazer o que ama com fazer 24 horas por dia o que ama fazer o que ama é achar um propósito grande o suficiente no que você trabalha para que você aguente fazer várias coisas que você odeia também durante o dia por exemplo eu amo tanto a fase nova que eu aguento o perrengue o dia todo que tem horas que alguém não está bem eu pareço uma terapeuta com a pessoa que tem que ver a contabilidade que tem que ver o financeiro que tem que resolver pepino que tem lei que a gente tem que aprender então assim fazer o que eu amo não é só fazer a coisa legal não é não ter que fazer uso fazer o que você ama é achar alguma coisa que tem tanta relevância para você que você faz o osso sorrindo e escuta com coração isso porque as empresas estão desesperadas eu trabalho muitas vezes com empresas que estão estabelecendo tipo programa de treino chega a ser engraçado as pessoas estão estruturando o programa e as empresas falam meu Deus dá alguma coisa muito legal porque vai que o treino vai embora dá coisa mais legal para ele poxa isso não é a vida real só pegar coisa legal só pegar o incrível a vida real tem pepino tem que saber resolver tem que aguentar o perrengue então saia na frente aguentando também a parte difícil porque no mundo em que ninguém agarra isso você cresce muito rápido quando agarra isso também então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês quem quiser conversar comigo eu deixo meu contato para vocês é bel arroba fazenova ponto com ponto br aí tem várias outras maneiras de ficar conectado tanto no facebook no twitter no instagram é arroba belpess e quero deixar com todo carinho uma mensagem de que eu desejo o melhor para vocês sempre beijão tudo de bom para vocês para o etapa parabéns pelo evento e mais uma vez obrigada por ser um super parceiro nos meus sonhos tchau tchau